Música 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 E aí você vai, 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 aí volta pra cá, com o João, aí volta pra cá pra ele, aí você, você olha, na Serana, não tem gente aí, não tem gente aqui na Serana, aí você vai, 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 Eu acho que aqui, mano, você poderia... Aqui, mas aqui no tigüera, é a minha função, é a minha função, é a minha função, eu sei que você tem um... pra mostrar isso no ouvinte. A minha, porque você tem um... É a única... Eu sei que eu posso falar isso ali, eu sei que é um trabalho que tem rádio, que é uma pirária que é um musical aí, que é uma espécie... Vamos lá! E essa joga aí, não é extensão, e as práticas que a gente tem. Pra dar bola pra mim, viu, não? É o baixo. É a tradição do baixo. A pintura de grava. Não é ruim, não é ruim. Vaz, 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 vaz... Vaz, vaz, vaz... Eu vou te tocar... Vaz, vaz! Vaz, vaz, vaz... Vaz, 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 vaz... O que é? Mas é isso que é isso. O que é isso? O que é isso?